Paralhinha rápida na viagem, vou encontrar um cara aqui, o cara que tá meio sumido desse canal, cara Tomou um mãezinho, ó, tá bonitinho, pentejou o cabelo, pesado Parece até que eu tô mais jovem, né? Não, mas até aí também não, vamos exagerar, vamos forçar a amizade, né? Luizão, tá começando mais um vídeo aqui no Caralho do Garcia Acabei de montar a badana, passei aqui na casa do Marquinhos aqui Pra ele ver o caminhão, ele tá só de tocaia, né? Gostou, Marquinhos? Fiz um daquele padrãozão, né? Ficou massa, né? 100% O amarelão deu um destaque louco, né? Ficou massa, é O grau ficou bem certinho, agora fazer as faixinhas Então, ficou, eu achei que não ia ficar tão centrado, ficou bom até É, ficou legal, bom Cara, eu acho que veio, é, veio É bom esse pé, cara, que ele trabalha mais, tá ligado? É O pé dele é top, e olha o turinho aqui, ó Acabei de botar o saião, a gente tem que botar as capinhas agora, nos espertos Aí tá assim, tá as coisinhas Aí, Luizão Vim aqui encontrar o Marquinhos, até pra nós responder umas perguntas, tirar umas dúvidas do povo Ali, ó, vamos lançar aquela, aquela Aquela amarelona ali, cara? A amarelona ali, cara? A amarelona ali Atrás da gavinha, né? É, 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 igual nós vimos que usamos, mas, olha aí, ó Aí, ó, ai, 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 ai E o ciderzão de ponta? Isso, isso, aí, a trava corre por dentro da porta, né? Pode ir? Olha o Dalio, aí Tá bem enferrujado aí, que é meio novo ainda Eu também não sei, eu aprendi agora Eu só sei passar suja a roupa e puxar os papejamentos lá Ai, gurizada Não tem escada, ó, por isso que o Raphinha fica bravo Que eu tirei as escadas tudo, pro cara subir, dá trabalho, tá ligado? Ai, ai Gurizada, ó, o Marquinhos tá aí Muita gente É alto, né? Ah, pra um ciderzão, tá ótimo, né? Ciderzão é o que dá pra fazer, não dá pra levantar mais Senão nós não passemos nos viadutos Ficou bom, né? Ficou o mesmo grau, as duas carretas, rapaziada Ficou mesmo no padrão, igualzinho, assim Botar uma do lado da outra pra não deixar as duas idênticas Aí, ó Travinha novinha, filé Nada torto Aí, tamo aí, pesado E o Marquinhos tá com esse azulzão aqui, ó Esse caminhão aqui, pra quem não lembra desse caminhão Esse caminhão é do nosso amigo Ismael Aquele que tem aquele bitrem azul Lembra que esses tempos atrás eu engatei um bitrem azul no meu Robocop? É o bitrem que faz conjunto nesse cavalo aqui Por enquanto, tá no Cider aí, ó Tá ligado, rapaziada? Esse é aquele azulzão lá Que puxa aquele bitrem Abadando escrito Avelino, pra quem conhece Mas é um grande amigo meu de Araranguá Me ajuda muito aí Um cara, gente fina demais Demais, demais Daí, quando aconteceu os acontecidos com o NH? Que logo, logo ele tá de volta Semana que vem ele tá de pé Você passou lá pra ver lá? Hoje não deu tempo Mas eu passei ali Esse dia agora, né? Eu deixei esse caminhão do Ismael sábado lá Sábado de noite Eu passei lá, dei uma olhada Ficou zero Até eu soltava o guarda lá Mas tá ficando muito top Tá ficando top Carreta também? Você viu a carreta também? Tá ficando lindo Ficou show de bola É, ficou show de bola Aí, rapaziada O pessoal perguntou Se o Marquinhos ia voltar com nós Se ia ficar trabalhando pro Ismael e tal Daí, quando aconteceu Que teve o acidente Certo que o caminhão do Ismael Ficou sem motorista, né Marquinhos? Até o Marquinhos ia lá pra Londrina Pra trabalhar com nós lá no Sádia Só que como ele mora aqui no sul Pra ele ficar lá em Londrina Ia ficar muitos dias fora Ia ser fora de rota e tal Aí o Ismael Que é daquele caminhão ali Falou pro Marquinhos ficar com ele Nós conversando Daí ele ficou mais perto de casa também Deu algumas viagens lá no bitrem E ficou bom pra todo mundo Pesado Daí muita gente fala Ah, mas o Marquinhos não tá contigo Ele ia com nós pra lá Mas aí como surgiu a vaga desse aqui E o Ismael ia precisar de motorista Aí deu certo Porque ele pegou esse caminhão por enquanto Deu duas viagens no bitrem Duas no bitrem E daí já vai Dar mais algumas no Sádia aí, né Daí a nossa ideia Assim que voltar o NH O Marquinhos volta com nós Uma coisa que eu queria falar pra vocês Que também ficou chato pra ele Ficou chato pra mim Vamos botar os pingos no Z Na hora do acidente Eu não filmei o Marquinhos lá Devido ao ocorrido Também Clima chato Filmei mais o caminhão Aí o povo comentou Que eu tava cagando pra ele Que eu não tava nem aí pra ele Mas é que o que vocês vêem no vídeo Às vezes não é o que acontece de verdade Não é o que tá acontecendo Não é a vida real, né? Exatamente Então às vezes acontece muita coisa por fora E dei todo o apoio pra ele Se ajudamos Enfim, aconteceu Já aconteceu O caminhão já tá mais bonito do que antes Mais bonito que era Se não acontece uma dessas Às vezes nós nem faríamos o que foi feito agora E ficou Vocês tão comendo os vídeos aí A barra curta quebrou Não foi culpa do Marquinhos Muita gente comentando lá Que com três meses já jogou o caminhão do carro no mato Né Marquinhos? Isso aí mandaram mensagem Mas também não vem ao caso Sim, sim Mas pode responder, cara Já tamo aqui pra isso Não adianta, né? O que importa é nós saber de nós Exatamente Eu acredito que eu sou muito justo com ele Ele assim comigo também Enfim, logo logo tamo de volta aí Exatamente Opinião é de cada um também Não adianta Tamo na mídia também Mas a verdade é o que nós fala aqui Se alguém criou alguma picuinha Não saiu da nossa boca O dia que sair Aí é diferente Tá rapaziada Então ele tá nesse azul aqui Vai fazer umas viagens no Cider Até o NH ficar prontinho A carreta Eu vou lá esconder de alona Botar as faixas Terça-feira agora entrega lá o cavalo Aí acho que até o final do mês Aí nós já tamo É, o cara de tatu, né? Ficou top, pesado Show de bola E o Ciderzão? É comprido, né? E as esquinas? Nessa Vandeca eu saí de lá Eu engatei ele vazio Não Fui sair de lá Daí assim, ó É um pátio bem numa baixada Tá ligado? E tu sai assim na portaria E já tem uma lomba aqui, ó Já pegou o para-choque no chão Não, e é comprido Já tem que tirar os para-lama do truco Eu vi que tá sem ali, né? Se não pega tudo Já pega de baixo ali, né? É, o meu ainda não pega Porque o Ciderzão é levantado Se o Ciderzão fosse normal ou pesada Pega aqui, ó O chassi lá Pega aqui nas capas aqui, ó De judia E vou te falar Tem lugar que o bitrém vira Que o saco não vira Não vira Ui, rapaz Eu já passei trabalho com ele vazio Isso aí com 30 toneladas Eu não sei se eu dou conta dele E eu vou te contar Esse meu aqui Ele fica o último eixo lá no chão Ele é pior ainda Pois é Ele come mais meio fio ainda Come mais meio fio, é Tá ligado? Ficou legal? Meter as rodas na preta agora Pintei ontem, cara O Felipe também pintou, né? Pintei ontem Cheguei no Alpino ontem Mandei lavar tudo, né? Que tava bem sumo Só que foi rapidão No spray, né? Meio por cima, né? Olha aí, Gustavo Ele tá no sairezão por enquanto É, senão ia quebrar tudo, né? O truque erguido ele pega lá, ó Ah, verdade Olha a distância que tá ali do chassi, ó Verdade E ainda pega, né? Esse aqui, ó Ah, ele tá muito levantado, né? Olha o porronto aí, ó Mas esse é grande, hein? Parece um lobisomem, rapaz Olha que massa Mas é isso aí Eles dão bem certinho Eles fizeram uma revisão É, né? De freio Tinha uma mola quebrada E o... Agora tem que botar o parafuso Do pino da balança Verdade Que nesse serviço aqui, rapaziada Os caras dão o saire e dão o serviço Aí entra só com o cavalo Daí não dá pra escolher muito, assim, né? Mas trabalha pau e pau E faz caixinha São Paulo Nós lá fazemos Londrina São Paulo Eles aqui faz caixinha São Paulo, né? E o saire aí é agregado daí, né? O cavalo entra e o saire os caras que dão E daí tá engatado aí, ó E o bitrenzão tá lá encostado Então, pra desmistificar o pessoal que tava falando besteira O pessoal falando bobagem Tá tudo certo Tamo bem, tamo todo mundo trabalhando E logo, logo Tamo nas corridas de volta aí Show de bola, pesado Tá carga do que aí? Aqui tá com... Eles falam que é rack É uma plataforma que apoia as quinta-roda em cima Eu vou carregar lá na ajuste agora Aí sobe de volta Sobe de volta pra São Bernardo Ah, você sobe com as quinta-roda e traz os racks Traz os racks de volta O rack, ele é uma plataforma assim Onde apoia as quinta-roda em cima Bota as quinta-roda Puxa a quinta-roda, rapaziada Que legal Quinta-roda, pra quem não sabe E essa peça aqui, ó Essa peça de caminhão É uma mão de engata aqui, ó Onde acopla aí a carreta Vai o pino rei, tudo certinho Tá aí, ô azulão Então fechou Logo, logo, estamos de volta na pista Olha, legal que ficou o amarelo e o azul agora O você é a race aí do Ismael também Que ele fez aí, ficou louco, né Não tá muito pra brincadeira não, né Rapaz, eu fiquei com medo dos cachorros Olha a hora que eu cheguei Ele foi me rodear ali Só tem da mãe, né Pelo jeito, né Olha, olha, olha Me sujou e eu vou te dar uma rasteira Show de bola, gurizada É isso aí, pesado Estamos voltando para Aranguá De boinha Só curtindo o momento Né, 101 Mais ou menos de 3 cachoeiras até Aranguá Acho que é 70 km, mais ou menos Pertinho Daqui a pouco estamos ali Então é isso aí, pesado Logo, logo estamos de volta Com o Marquinhos aí Muita gente perguntando Muita gente falando besteira E às vezes falam coisas que não sabem Pesado Eu tenho maior apoio para ele Tanto no fim do ano, né Para não deixar ele desempregado Deixei ele trabalhar com Ismael Dei a opção para ele Se ele quisesse trabalhar Para não ir lá no Sader Beleza, ele podia ter ido Mas aí apareceu o serviço contra o nosso amigo Aqui para cobrir Uma, meio que umas férias Assim, né Daí ele pegou ali Para o Ismael ali Ele está mais perto de casa também Para ele deu boa Para mim também O caminhão está acabando de ajeitar Então eu não deixei o Marquinhos Sem amparo Não falei mal do Marquinhos Em momento algum Vocês podem acompanhar o vídeo No Store Nunca, jamais Eu nunca usei uma rede social minha Ó Nunca usei uma rede social minha Para falar mal de alguém Tá ligado? Vocês sabem que aqui É o certo pelo certo Aqui nós só Trazemos mensagens boas E às vezes Se eu não filmei o Marquinhos E coisa Foi pela ocasião Para não constrangir ele também Pelo acidente Que ele não teve culpa também Mas eu me preocupei com ele Desde o primeiro momento Que ele me disse Que tinha acontecido Eu me preocupei com ele O caminhão a gente viu lá depois Mas Ah, mas você só filmou o caminhão E coisa Aí parece que eu só me importei Com o caminhão Pelas mensagens E coisa Mas o que a gente vive em off É a parte pesada Tá ligado? Aqui vocês estão Para acompanhar o caminhão Nossa rotina Motivação Essas coisas Vida pessoal Tudo que eu converso Fora das câmeras É coisa nossa, né Os acertos É coisa nossa Então assim A minha parte Eu fiz Estou fazendo E vou continuar fazendo Não só com ele Com todo mundo Que está comigo Beleza? Então vamos que vamos Voltando para Aradanguá Logo logo Estamos de volta E é isso aí Agora Estou focado em finalizar Esse amarelo Levar lá para o outro Motorista começar a trabalhar Que logo logo Vocês não sabem quem é E daí Logo logo Estamos de volta Com o Marquinho Fechou ou pesada? Tem muito que perguntou Muita gente Xingou o Marquinho Muita gente Falou besteira Pesada Não usa a rede social Para trazer mensagem Runda Se tem algo Que você não concorda Mas às vezes As palavras ofendem Magoam as pessoas Tá ligado? A rede social É bom Mas tem Certos comentários Que é complicado Ele ficou até Meio chateadão E tal Mas é Os comentários Às vezes Machuca as pessoas Então vamos Às vezes pensar Com mais carinho Pensar como ser humano Aconteceu Eu não julguei ele E ainda tá tudo certo Fechou ou pesada? Então tamo junto aí Ó a curiosada aí Filmando nós aí Ah que massa Amarelo tá roubando A cena também né Top Conjunta lá Rapazão Só com o celular na mão Fechou rapaziada? Então é isso aí Tô indo nessa Um beijo Um abraço Até o próximo vídeo Vai lá Estamos junto aí Fui So tell me what you want Tell me how you want it Tell me all the reasons That you're running away I don't think you're here to stay No, I don't think you're here to stay No, no, no I just wanna be with you I just wanna be with you Yeah I just wanna be with you